Pessoal trago para vocês uma excelente notícia agora sim em Banco Pan liberou eu já vou falar para vocês exatamente qual seria essa liberação quais são as pessoas que serão contempladas com essa liberação do Banco Pan então já sabe né fica comigo até o final deste vídeo para você não perder a minha explicação antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se clicou pronto você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação e também quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram aprenda mais com o signado todo dia também tem informação importante para vocês através do Instagram então já sabe né começa a me seguir tá bom vamos lá pessoal trago novidades para vocês é sempre muito bom quando eu tenho novidades para compartilhar com vocês Banco Pan trouxe uma excelente notícia que vai contemplar muitas pessoas tá muitas pessoas que estavam aguardando ansiosamente por essa novidade que eu vou compartilhar agora com vocês por isso que é importante pessoal vocês serem inscritos aqui do canal por isso que é importante você me acompanhar diariamente porque tudo que acontece no INSS tudo que acontece no mundo do consignado eu trago para vocês aqui em primeira mão todas as alterações tudo que acontece eu compartilho com vocês então se você não é inscrito do canal se inscreva agora mesmo para você não ficar de fora de nenhuma informação tá certo mas vamos lá vamos ao que interessa vamos realmente a essa novidade eu particularmente fiquei muito feliz com essa notícia porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas olha só prestem bastante atenção lançamento INSS cartão consignado e cartão benefício lembrem-se sempre são produtos diferentes em cartão consignado que é o RMC e o cartão benefício que é o RCC certo para representante legal menor de idade olha só que notícia boa para quem tem representante legal olha só a partir de hoje 8 do 12 está liberada a digitação do cartão consignado e cartão benefício para representante legal menor menor de idade pessoal tem muitas pessoas que são representantes tá no caso tem o beneficiário tem o representante legal e não estava conseguindo fazer o cartão consignado o cartão benefício o banco já estava fazendo certo mas o cartão consignado muitas pessoas tem margem para fazer e não estavam conseguindo fazer porque nenhum banco estava atendendo ainda mais sendo menor de idade tá então o banco pan trouxe essa excelente notícia agora para vocês se é o seu caso você quer contratar já sabe né pode nos chamar aqui através do WhatsApp tá que nós vamos fazer uma simulação para vocês aí na descrição do vídeo tem o link do nosso WhatsApp tá certo nós faremos uma simulação passar o valor exato que é liberado lembrando que existe a diferença entre cartão benefício e cartão consignado são produtos separados tá então muitos já conseguiram a contratação do cartão benefício mas o cartão consignado muitos não conseguiram e agora o banco pan está com essa notícia com essa informação maravilhosa porque eu sei que vai contemplar muitas pessoas então se é o seu caso se você está precisando você esperava por essa informação tá bom trago essa excelente notícia pessoal gostaram da informação maravilha então agora você já sabe o que deve fazer né compartilhar este vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá certo vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau